Vamos falar com Jesus agora e agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui, é uma bênção, é uma honra, servir ao Senhor, cada dia que temos, momentos que o Senhor nos proporciona, aquela oportunidade que a gente trata como única, até porque não sabemos se vamos ter amanhã, nós temos hoje, e aí você vai lá e usa tão bem, busca Deus, exalta, eu amo estar na igreja, eu amo estar no templo, eu me sinto segura, feliz, grata, sou realizada, tanto que eu raramente saio, porque eu amo o ambiente da igreja, esse ambiente de fé, ver as pessoas mudando, a palavra sendo pregada e mudando mentalidades, mudando vidas, eu amo o reino, eu amo as pessoas que o Senhor me deu para cuidar, eu amo ver o desenvolvimento das vidas, às vezes a pessoa chega tão quebrada, e aí a gente vai vendo, dia após dia, aquela restauração, aquela mudança, é tão edificante, sabe, esses dias eu tenho recebido tantos testemunhos, tanta coisa boa, é tão edificante, revigora, sabe, algo fresco que chega para a gente, muito grata, obrigada Jesus, onde encontra palavras para agradecer o Senhor pelo privilégio de estar aqui, eu te honro todos os dias da minha vida, e agradeço pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as boas oportunidades que tem nos dado, por essa boa e maravilhosa oportunidade, muito obrigada, obrigada por todo o bem que tem nos feito, obrigada Senhor, por todos os dias, obrigada pelo chamado, obrigada pelo bem, perdoa as nossas falhas e erros, o que nós falamos, pensamos e fizemos, que tem entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre mentes e corações, passa do teu sangue Senhor, sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre todo o nosso povo, em todo lugar, passa do teu sangue nos templos, na vida dos líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira do trabalho, mas que seja uma grande noite, muito edificante e de grande crescimento para todos nós, abençoa lares, famílias, abençoa o teu povo, abençoa meu Deus cada pessoa que está conosco aqui a distância, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre este templo, passa do teu sangue sobre esta reunião, passa do teu sangue sobre este trabalho, passa do teu sangue, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória, o sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, eu repreendo todas as forças do mal setas demoníacas, toda atuação do inferno, setas malignas, toda seta maligna, toda atuação infernal contra nós, contra o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus, eu quebro laços e armadilhas contra nós, em nome de Jesus, eu repreendo toda influência demoníaca contra nós, contra a reunião, em nome de Jesus, eu consagro esse trabalho ao Senhor, essa reunião ao Senhor, eu consagro, eu abençoo, eu tomo posse de um resultado estrondoso para todos nós, muito obrigada, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, eu peço a unção, o poder a inspiração, a virtude, a manifestação do Senhor aqui, fala conosco, nós precisamos ouvir a sua voz, se o Senhor não estiver aqui não tem sentido, nós precisamos ouvir a sua voz, é fundamental, nós precisamos da sua presença no nosso meio, vem o nosso encontro Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor, fala conosco, fala Senhor, fala os nossos corações, fala os corações, eu não sei o que cada um precisa, mas eu sei que o Senhor tem sempre o que nós precisamos, fala conosco, assuma o controle desse trabalho, eu não tenho competência para estar aqui, mas com o Senhor podemos fazer juntos, nós podemos fazer qualquer coisa Senhor, com o Senhor, juntos podemos fazer, juntos Senhor, nós podemos, sem o Senhor não é possível, então eu peço que venha o nosso encontro e se manifesta aqui para a glória do teu nome, te amamos muito, obrigada por tudo, seja sempre com cada um e que a palavra entre de forma revelada, obrigada, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? claro que é, diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2019, Emmanuel, Deus conosco, Deus está comigo, Deus está conosco, então diga para essa pessoa, Deus está com você está mesmo, amém, sentem-se um momento por gentileza a Bíblia diz aqui em Provérbios 21 o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor ele o dirige para onde quer, então assim tem que ser a nossa vida o Senhor tem que ter o poder de dirigir a minha vida para onde ele quer me guia para cá, me guia para cá, vem para cá, vem para cá não, não é aqui Cléo, é aqui o coração do rei, digo meu coração é como um rio controlado pelo Senhor tem o curso certo, vai correr para a direção certa a correnteza vai para a direção certa diga, ele me dirige para onde ele quiser isso tem que acontecer na sua vida se você quer uma vida bem sucedida tem que ser assim, você tem que ser controlado pelo Senhor dirigido por ele não pode ser de outra maneira todos os caminhos do homem lhe parecem justos mas o Senhor pesa o coração então você olha e acha que todo o caminho do homem é certo aos seus olhos mas o Senhor pondera os corações aos seus olhos parece que é maravilhoso mas o Senhor é que sabe você olha e acha que essa direção é perfeita mas o Senhor sabe exatamente qual o bom caminho para você e quais as intenções que estão aí no seu coração ele pesa o coração fazer o que é justo e certo vamos juntos fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios então o que o Senhor quer ainda na quem James diz fazer justiça e juízo na NVI fazer justiça e julgar com retidão fazer o que é justo diante de Deus eu tenho que buscar saber o que é justo o que é certo para ele então isso é justo e certo é mais aceitável é o que ele espera de mim do que qualquer sacrifício não diz que a gente não tem que sacrificar mas diz que em primeiro lugar vem fazer o que é justo e certo os planos bem elaborados levam a fartura mas o apressado sempre acaba na miséria na Kim James diz assim os pensamentos do dirigente tendem somente para a fartura mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade então definitivamente eu preciso ter planos bem elaborados minha vida não pode ser uma bagunça eu não posso entrar como eu gosto de dizer no ano as cegas de qualquer maneira sem direção sem visão eu preciso ter tudo bem elaborado porque isso vai me levar a fartura mas o apressado aquele que faz de qualquer maneira que não é diligente que é tudo bagunçado as coisas dele é uma bagunça vai sempre tender para a miséria uma vida miserável miserável emocionalmente na família financeiro porque essa fartura essa abundância está relacionada a tudo quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida justiça e honra então olha aqui se você segue a justiça e a lealdade você é uma pessoa que ama o que é justo ama a justiça e a lealdade você é uma pessoa leal é uma pessoa fiel teve um ano que eu fiz um culto inteirinho só sobre esse versículo porque nós vivemos num tempo onde está faltando lealdade nunca em toda a história vivemos num tempo onde a falsidade a deslealdade a infidelidade estivesse tanto predominando em alta como nós vemos nos dias de hoje está difícil você encontrar um funcionário leal uma pessoa leal um profissional leal que você contrata e ele coloca a coisa certa que lhe foi prometida e contratada está difícil você encontrar alguém que é fiel que é honesta que é reta que ama a justiça porque a pessoa que age com justiça e lealdade ela encontra vida justiça e honra eu quero vida eu quero justiça e eu quero honra mas primeiro eu tenho que amar a justiça e a lealdade o sábio conquista a cidade dos valentes basta ser sábio pode ser a cidade onde só tem valentes impossível de ser conquistada mas ele conquista e derruba a fortaleza em que eles confiam porque o sábio o valente confia só na sua valentia e o sábio confia na sua sabedoria prepara-se o cavalo para o dia da batalha mas o senhor é que dá a vitória definitivamente você pode preparar tudo tem que preparar mas sabendo o que mantendo a fé e a confiança no senhor é que você vai ter vitória nunca de outra maneira em provérbios 22 1 diz assim a boa reputação ou bom nome vale mais que grandes riquezas desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro olha que como a palavra de Deus nos orienta queridos a frase eu sei nós precisamos eliminar em 2019 essa frase eu sei o que eu tenho que fazer quem sabe faz eu sei o que eu tenho que fazer não, não, não quem sabe faz se eu sei o que eu tenho que fazer eu vou fazer não tenho que tomar uma decisão eu não vou passar por cima daquilo que eu sei eu não vou passar por cima das direções que eu tenho recebido de Deus você precisa lembrar que se você escrever uma mentira num caderno num cartão e ler ela diversas vezes você vai começar a acreditar que é verdade você sabe que uma mentira dita várias vezes vira uma verdade você sabe que se você 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 escreve uma mentira começa a repetir 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 então acredite você tem que ter isso bem claro a crença vai criar o fato então no que que você acredita onde está a sua fé será que quando a gente lê a palavra isso entra como verdade mesmo você crê eu acabei de ler pra você que os planos bem elaborados levam a fartura eu pedi pra você ainda na vigília do ano novo fazer o chão mural da vida extraordinária colocar lá pega faz coloca tudo que você quer atingir nesse ano desde a sua imagem sua vida familiar sua vida financeira estabelece anota medita declara anota olha pra aquilo pelo menos duas vezes por dia mas você também além de fazer o seu mural da vida extraordinária da vida que você quer atingir os planos que você tem planos bem elaborados ser diligente nisso você também tem que fazer o mural da zona de conforto da zona perigosa de conforto das coisas que você sabe que tiveram o poder de roubar você em 2018 as coisas que você deixou de fazer que você se acomodou que você passou por cima que não foram benéficas para a sua vida você precisa ir lá e anotar e colocar no papel e ler olhar para aquilo e dizer isso me fez mal isso roubou minha vida isso roubou minha vida financeira roubou minha vida sentimental roubou o meu casamento isso aqui prejudicou minha vida profissional isso aqui prejudicou demais a minha vida espiritual e eu não quero mais isso para mim eu não aceito quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida a justiça e honra o sábio conquista a cidade dos valentes se você quer conquistar a cidade dos valentes conquistar coisas grandes você precisa agir com sabedoria a sabedoria é fazer boas escolhas e o princípio da sabedoria é temer a Deus partindo do princípio que uma pessoa não tem temor não adianta nem continuar com ela primeiro ponto é temer a Deus quando uma pessoa não teme a Deus não há esperança porque a única coisa capaz de segurar uma pessoa é o temor a Deus e uma pessoa sábia é uma pessoa que teme a Deus e temer a Deus é quando eu leio isso aqui eu vou ser controlado pelo Senhor o Senhor vai me dirigir eu tenho que entender que às vezes um caminho pode parecer bom para mim mas o Senhor é que sabe o que vai ser melhor para a minha vida Ele também pesa o meu coração Ele sabe estar aqui quais são as intenções e motivações da minha vida fazer o que é justo e certo é mais aceitável do que oferecer sacrifício ao Senhor os planos bem elaborados aquilo que é feito com diligência levam a fartura os planos bem elaborados levam a fartura mas pessoas que são indisciplinadas apressadas desequilibradas elas sempre acabam na miséria na ruína a Bíblia tem direção para tudo tudo você tem que preparar o cavalo para o dia da guerra mas o Senhor é que vai dar vitória então eu preciso o tempo todo eu tenho que preparar arrumar o meu cavalo para a guerra mas eu preciso lembrar que se eu não tiver a benção de Deus na minha vida e como é que eu vou ter a benção de Deus? temendo a Ele obedecendo o Senhor em tudo me disciplinando nele eu preciso definitivamente condicionar a minha mente eu preciso ter a minha mente condicionada a palavra de Deus eu não posso mais aceitar ter a mesma programação mental eu preciso reprogramar a minha mente condicioná-la a pensar como Deus pensa eu preciso buscar ter essa consciência quanto mais consciência eu tiver de mim mais eu vou ter das pessoas mais eu vou entender as pessoas quanto mais eu cresço quanto mais eu descubro sobre mim mais eu vou entender a vida entender as pessoas é muito triste viver comigo e não me conhecer não saber nada de mim porque eu não invisto nisso é muito triste quando você encontra uma pessoa que ela ainda não condicionou a vida dela condicionou a mente dela a uma nova mentalidade a mentalidade a mentalidade dela é a mesma de anos se você não condiciona a sua mente a uma nova mentalidade não tem como esperar desse ano que ele seja um grande ano não tem porque assim o ano é novo mas a mente é velha eu não condicionei a minha mente a uma nova mentalidade eu não reprogramei a minha mente eu não penso diferente você nunca vai ter um resultado diferente daquilo que está na sua cabeça eu trabalho muito isso eu falo muito sobre esse assunto porque o que eu mais encontro são pessoas que entra ano e sai ano elas não assumem responsabilidade e você é 100% responsável pela sua vida pelos seus resultados elas não se posicionam como elas estão sendo orientadas porque elas insistem em continuar pensando da mesma maneira às vezes é tão comum a pessoa dizer para você por que você não fez ah porque eu achei que não era importante porque eu achei que não era bem assim porque eu achei uma outra expressão que as pessoas usam muito é ah eu estou lutando eu estou lutando eu estou lutando para ser uma pessoa melhor eu estou lutando para ler a bíblia eu estou lutando para orar eu estou lutando para ouvir a palavra eu estou lutando para orar mais eu estou lutando para emagrecer não isso é mentira a própria expressão eu estou lutando é para não dizer eu tenho preguiça de fazer eu sei que eu tenho que fazer mas eu tenho preguiça eu não acho que é bem assim mas soa melhor eu dizer assim eu estou lutando ao invés de eu dizer assim eu tenho preguiça eu não quero fazer eu não estou disposto a pagar esse preço então fica assim eu estou lutando não mas a verdade é que quando você quer fazer uma coisa você faz você vai e faz é simples quando entra é só eu pegar você na sua zona de interesse na sua zona de interesse não está não tem limitação me apresente uma área que é de total interesse céu não tem não tem distância não tem dificuldade não tem obstáculo não tem essa eu estou lutando você vai e faz você vai e faz totalmente você vai lá e faz está na sua porque está na sua zona de interesse então essa é a minha zona isso é o que eu quero então não tem não tem não é tarde não é tarde demais não é não é cedo demais não é não estou velho demais não estou novo demais não tem essa é longe é difícil não a pessoa vai e faz eu vejo isso eu lido às vezes o que ela não fez por quê? não está dentro da zona de interesse dela orar ler projetar fazer o que vai levar ao resultado o que a Bíblia fala? que a disciplina nenhuma disciplina no início é motivo de alegria não fica ninguém fica feliz quando olha e diz eu tenho que perder 20 quilos ou olha e diz assim meu Deus eu tenho que estudar olha eu tenho esse concurso eu tenho sim nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza ou seja a pessoa fica triste no início ela não fica feliz mais tarde você sabe que essa frase me acompanha eu a amo mais tarde porém produz fruto de justiça paz para aqueles que por ela foram exercitados exercita a disciplina exercita a disciplina exercita a disciplina você começa a estudar ah como é chato estudar isso estudar aquilo é chato aprender isso aqui o início é difícil aquilo é difícil mas você vai exercitando 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 e isso tem que entrar você quer um ano abençoado você tem que começar a aprender pensar tem que pensar tem que aprender a pensar o que eu vejo é que tem pessoas que não pensam e nós precisamos aprender a pensar então preste atenção no que eu estou dizendo você quer ir além lembra que eu falei 2% pensa 3% pensa que pensa 95% não pensa e alguns preferem morrer a pensar quantas vezes eu ouvi gente falar isso para mim ai quando eu começo a pensar me dá dores de cabeça ai está doendo a minha cabeça me dá uma pressão na cabeça porque pensar dá trabalho as pessoas confundem atividade mental com pensar atividade mental com pensar pensar o seu cérebro a sua mente a sua mente melhor dizendo está funcionando o tempo todo ali mas eu preciso agora colocá-la num ritmo de funcionamento que vai me ajudar quem entende o que eu falo se você não entende essa parte você vai continuar permitindo pensar tudo o que vem a sua cabeça se as pessoas pensassem no que elas pensam elas não pensariam o que elas pensam se as pessoas pensassem no que elas falam elas não falariam o que elas falam se as pessoas pensassem naquilo que elas estão fazendo muitas não fariam o que estão fazendo se você analisar em 2018 coisas que você fez que foram tão prejudiciais a sua vida se você tivesse pensado você não teria pensado você não teria falado você não teria olhado você não teria ouvido você não teria feito pense em algo que se você tivesse pensado você não teria feito pensa aí agora lembrou de algo quem lembrou você não teria feito isso pensa alguém que você ouviu e que aquela influência foi tão maléfica para você que se você pudesse voltar você não teria ouvido aquela pessoa pensa algo que você olhou que o Espírito Santo falou para você não olha isso e você olhou e depois você perdeu a paz e recebeu uma colheita e você sabia que foi porque você olhou para onde via fez algo que Deus na hora lá dentro falou não você não precisa disso se você tivesse pensado e por aí abre o leque você teria feito você teria visto você teria falado você teria ouvido agora eu vou voltar aquela pergunta pensa-se em algo assim que está agora ó vivo que se você tivesse pensado se agora eu não pensei mas se eu tivesse pensado eu jamais teria feito isso agora pensa no que você ao entender e ter consciência fala consciência você tem consciência disso você tem consciência que não deveria ter feito então agora com consciência pensa no que você deveria ter feito pensa aí o que você tinha que ter feito já sabe já respondeu para você quem responde para mim levanta a mão para mim você está certo aí todo mundo está entendendo o que eu estou falando quem está entendendo levanta a mão o que nós estamos fazendo aqui o que a gente está fazendo aprendendo o que então diga nós estamos aprendendo a pensar porque apesar fala comigo apesar de parecer a coisa mais simples do mundo é a coisa mais difícil e a maioria não pensa porque é preguiçosa você é preguiçoso quem pode dizer para você não precisa dizer para mim eu sou um preguiçoso e quando eu começo a pensar como eu tenho que pensar me dá uma dor de cabeça dor de estômago vontade de rir de chorar de sair correndo qualquer coisa pensar da trabalho é por isso que as pessoas desistem e elas não saem do lugar você acha que uma pessoa que pensa vai permitir a autoestima dela lá embaixo por que que ela permite sendo que é ela ela está esperando que alguém levante a autoestima dela mas é ela uma pessoa que pensa ela sabe que o fulano não é culpado pelas emoções dela nem pelos resultados dela porque ela tem consciência de que ela é responsável pelos sentimentos dela então tem essa você me deixou com raiva não eu fiquei com raiva porque eu permiti ser afetado eu me ofendi porque eu permiti isso eu permiti eu tenho resultado que eu atraí para minha vida com o meu comportamento com as minhas escolhas com as minhas decisões eu sou o resultado das minhas escolhas a minha vida são os meus resultados eu não gosto dos meus resultados mas esse sou eu fui eu que trouxe isso para a minha vida e aí é onde eu entro com se nada mudar nada mudará e onde tem que haver essa mudança uma mudança de fé uma mudança de visão uma mudança de espírito mas como que eu vou mudar a minha fé eu preciso toda vez que eu leio a palavra eu estou dando oportunidade a renovação da minha mente toda vez que eu leio a palavra eu estou me permitindo eu estou trazendo para a minha vida eu estou agarrando uma oportunidade de renovar a minha mente de reprogramar a minha mente de condicionar a minha mente a uma nova mentalidade cada vez que eu leio a palavra eu estou tendo a oportunidade de aprender a pensar porque o que está aqui é o que está aqui eu não tenho que deduzir ou conjecturar é o que está aqui a bíblia fala os especialistas dizem que nós somos a média de cinco a bíblia diz que homem afia homem então a pessoa que é a pessoa que você busca conselho que você para para ouvir que você convive você precisa certificar que essa pessoa tem mais resultados tem uma vida vitoriosa tem uma vida exemplar porque senão ela vai te afundar você está sendo influenciado por quem está do seu lado eu falo sempre em casa meus filhos minhas noras marido todo mundo todo mundo tem que crescer eu quero gente que me desafia a ir para outro nível porque de um jeito ou de outro eles vão estar eu influencio eles me influenciam e essa energia esse espírito essa presença está aqui está girando entre nós eu quero pessoas que estão me desafiando o tempo todo a ir para um nível mais alto as pessoas que você convive elas desafiam você a ir para um nível mais alto elas são melhores que você porque então está na hora de você sair desse grupo se é marido que precisa evoluir estimular a evolução se são os filhos estimular a evolução e se você está rodeado de parentes e amigos que tem uma mentalidade pequena e que te puxa para baixo isso não é bom para você tem que sair disso Paulo bateu muito nesse assunto as más companhias as más conversações corrompem os bons costumes às vezes você vê uma pessoa ela começa a conviver com uma determinada pessoa ela começa a pegar hábitos ruins ela começa a fazer coisas que ela não fazia antes às vezes você pega encontra alguém que foi tão bem influenciado influenciada e você encontra uma outra pessoa a influência foi muito boa aquela pessoa foi desafiada foi puxada para cima são decisões que nós temos que tomar andar com pessoas mais espirituais que nós e eu falo uma coisa sempre que nós precisamos evoluir se não for por nós que seja por nossos filhos porque se você não evoluir você vai trazer formar mais uma geração como você e se você acha que está tudo bem não sou eu que vou me meter nisso mas se não está bom se você não tiver força para evoluir por você evolua por seus filhos porque eles não vão ter uma vida não serão diferentes de você porque todo dia em forma de repetição está entrando está entrando algo está entrando os seus hábitos a sua mentalidade a sua influência às vezes eu vejo os pais reclamando muito dos filhos mas é assim às vezes você pega uma criança de três anos de idade você fica não precisa ficar muito tempo eu sei porque às vezes eu é pouco mas acontece de eu estar com pessoas por algum por um tempo e eu o observo e às vezes a mãe está corrigindo o filho por uma coisa que eu já vi ela fazer e quando eu tenho essa oportunidade eu falo você está corrigindo por algo que você estava fazendo a pessoa não tinha consciência não mas eu não estava sim estava você fez isso assim assim e a pessoa fica assim eu não vi falta de consciência a pessoa não sabe quem ela é não tem consciência dela mesma consequentemente ela acaba por ela não se ver ela vê ela enxerga o errado no filho mas o filho está só imitando ela só está imitando é uma extensão dela e isso é forte porque eu vejo o sofrimento de muita gente em relação a muitas situações mas elas não têm consciência delas elas não estão prestando atenção no que elas mesmas estão fazendo e elas estão contagiando ou até contaminando quem está ao redor por isso que eu tenho que crescer por mim pelos meus filhos se eu não tenho a minha se eu não estou motivada por mim mesma que eu esteja motivada pelos filhos e eu preciso me secar de pessoas que vão me desafiar a ir para um nível mais alto pela minha vida pela vida dos que estão sobre os meus cuidados vamos para juízes juízes 11 ora jefitel gileadita era um homem poderoso e valente e ele era filho de uma prostituta gileade gerou jefitel veja que a bíblia diz a mesma coisa que falou falou sobre gudeão e o anjo do senhor lhe apareceu e lhe disse o senhor está contigo homem poderoso e valente a mesma coisa chamou gudeão de poderoso e valente chamou jefitel de um homem poderoso e valente mas não deixou de dar esse detalhe ele era filho de uma prostituta porque que a bíblia dá detalhes assim para mostrar a condição em que a pessoa estava as circunstâncias dela a o que a situação da vida dela a história de vida dela agora a história de jefitel um homem que foi gerado fruto de um relacionamento extraconjugal de um homem que saiu com uma prostituta e essa prostituta engravidou e esse homem tinha esposa e a mulher de gileade deu-lhe a luz filhos os filhos da sua mulher cresceram e aqui fala comigo e eles expulsaram jefitel e disseram isso aqui para ele e disseram tu não herdarás a casa do nosso pai pois tu és filho de uma mulher estranha então essa era a circunstância era a situação da vida do jefitel mas isso não foi um impedimento para ele adquirir uma mentalidade que o levasse a um nível de poderoso e valente dito pela própria palavra de Deus ou seja ele não era as suas circunstâncias ele apesar de ter sido gerado em condições malditas ele não aceitou a maldição apesar de ser filho de uma prostituta e se nessa sociedade isso ainda poderia pesar naquela sociedade pode ter certeza que pesava tanto que os irmãos trataram ele com despreza expulsaram expulsaram trataram ele como nada não queremos você aqui não aceitamos você na família você não vai herdar o nosso patrimônio você não vai herdar nada não queremos relacionamento com você sua mãe é uma prostituta você é filho de uma mulher estranha então imagina que esse menino foi criado ouvindo essas coisas o filho da prostituta o filho bastardo o filho do caso que o pai teve o caso com a prostituta o filho da prostituta o filho da mulher estranha você não vai até que chegou um momento que as crianças não saem vai embora mas Jefeté temia Deus e nós vemos que a cabeça do Jefeté não era movida pelas circunstâncias dele porque se fosse ele não teria se tornado um homem poderoso e valente havia algo maior dentro dele ele era maior por dentro que por fora ele mesmo em circunstâncias difíceis ele escolheu pensar diferente ele escolheu ter uma visão diferente então Jefeté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi e ali estavam reunidos com Jefeté homens vãos e eles saíram com ele ele fugiu foi embora para Tobi e as pessoas que estavam com ele eram a Bíblia chama de homens vãos é mais ou menos como aqueles homens que foram ao encontro do Davi endividados com o espírito abatido na caverna de Adulão e a Bíblia diz que a influência deixa isso claro não usa essa expressão mas o que aconteceu com aqueles homens eles se tornaram os valentes de Davi porque apesar deles chegarem destruídos a liderança a influência do Davi olha o que é a influência o que havia no Davi era maior do que o que havia neles eram 400 homens Davi era um só mas a fé o poder a visão o espírito que havia no Davi é é que prevaleceu a visão a fé do Davi que prevaleceu o que havia nele prevaleceu e ele foi capaz de influenciar aqueles homens que quando você estuda você vê que eles se tornaram os valentes de Davi homens que fizeram coisas eu já preguei aqui diversas vezes homens que fizeram coisas extraordinárias o menor valia por 100 e o maior valia por mil é essa a expressão o menor valia por 100 o maior valia por mil você vê o que o que Deus faz na vida de uma pessoa a pessoa chega desgostosa a pessoa chega com o espírito lá embaixo ela muda a mentalidade ela é influenciada ela condiciona a mente dela a uma nova mentalidade ela reprograma a mente dela e e a pessoa que antes não tinha esperança era uma pessoa derrotada agora ela é capaz de fazer o que o menor conseguia fazer o trabalho de 100 e o maior conseguia fazer o trabalho de mil isso é Deus isso está à disposição de todos nós a nossa disposição esse rapaz era o filho da prostituta que é onde a pessoa às vezes ela se pega nisso é eu fui criado num lar assim eu sou fruto de um estupro eu sou minha mãe também era uma prostituta meu pai batia na gente era uma miséria a gente vivia assim e tal então por conta disso eu não posso ter uma vida melhor quem disse que isso foi um impedimento você vê que é mentalidade é mentalidade o Jefité foi influenciado por Deus ele não deixou que aquela condição aquela aquela situação afetasse a vida dele aquilo não foi o que determinou a vida dele porque às vezes o que eu vejo é que as pessoas a forma em que ela foi criada o ambiente ela permite que aqueles problemas as coisas que ela viveu as impossibilidades aquele nicho difícil determine toda a vida dela e ela fica meditando naquilo eu não posso eu não tenho condições eu sou filho de uma prostituta eu sou fruto de um estupro eu vivi violência sexual eu fui jogada eu fui expulso pela família todo mundo me rejeitou por conta disso eu não estudei eu não tenho capacidade eu não tenho capacidade para isso eu não tenho para aquilo eu fui diagnosticado com uma doença tal e por conta disso eu não posso ir além e por aí vai mentalidade e ela vai condicionando a mente dela aquela linha de pensamento e ela acredita porque eu acabei de dizer uma mentira que você anotar e começar a declarar vai começar vai entrar como verdade você vai começar a acreditar que aquilo é verdade então o acreditar é que vai determinar o fato é que vai determinar a sua vida no que você acredita a verdade é que as pessoas não entendem que é que são as crenças dela que é a fé onde ela tem depositado a forma dela crer o que ela acredita é o que está lá dentro que ela acredita que tem que ser de um jeito que não pode ser de outro que é assim ou não tem outro jeito ela acredita ela limita a vida dela e a sua vida é determinada por aquilo que você acredita se você acredita que você é o filho da prostituta e que você a sua família te expulsou e que você não serve para nada acabou você acredita nisso você não vai ser nada mas se você acredita que apesar de tudo isso você pode ser poderoso você pode ser valente o qual ele se tornou um homem poderoso um homem valente e mesmo quando ele esteve com esses homens vãos esses homens não tiveram poder de influenciá-lo porque o que estava dentro dele era maior nem a história de vida dele que era uma história considerada vergonhosa ele era tratado como menos ele era nivelado por baixo filho da mulher estranha filho da prostituta ele não era veja que ele era você é filho de uma mulher estranha ele não era tratado ô jefté é o filho da prostituta rotularam ele mas independente dos rótulos que as pessoas colocam em nós o que determina quem eu vou ser na minha vida não é o que elas rotulam o que elas pensam o que elas falam de mim mas aquilo que eu acredito se eu acredito que eu sou a filha da prostituta que não vale nada eu sou a filha da prostituta que não vale nada se eu acredito que a minha história não é uma história o início dela todo o caminhar dela não foi uma história linda mas independente disso eu posso construir uma história linda é isso que eu vou construir quem está entendendo você fica talvez preocupado e pode observar que essa não era a preocupação do jefté você talvez fica preocupado com o que as pessoas pensam de você e aí você acaba reagindo de acordo com o que as pessoas querem que você reaja e você acaba se portando como as pessoas determinam que você haja na sua vida você fica esperando a opinião dela o pensamento delas então o que elas pensam ao teu respeito é que faz você mas não é é o que você pensa a seu respeito não o que ela pensa ela pode pensar o que ela quiser quando você sabe quem é em Cristo quando você sabe a pessoa que você é o valor que você tem foi comprado por bom preço fim pra isso não importa e eu vejo que as vezes as pessoas elas reagem de acordo com o que as outras pessoas esperam delas por isso que elas perdem a identidade elas não elas não têm identidade porque elas não têm nem consciência delas mesmas e elas acabam não fazendo aquilo que é pra elas mas fazendo o que as pessoas esperam delas quem entendeu o que eu falei tem que sofrer uma libertação tem que sofrer uma libertação senão nós não vamos a lugar nenhum o que determina a sua vida não é o que as pessoas pensam mas o que você pensa de você você tem você vive talvez conflitos situações internas porque você pensa o que pensa e você sente o que sente porque o que você pensa vai gerar sentimentos a boca fala do que está cheio o coração e você vai falar isso vai sair e você vai fazer então o processo é exatamente isso você pensa gera sentimentos que você sente você fala e você faz e aí a pessoa nunca sai disso e nós estamos falando porque nós estamos no ano novo e nada vai ser novo na sua vida se você não condicionar a sua mente a uma nova mentalidade não vai algumas pessoas elas eu já falei isso aqui várias vezes já falei para pessoas que saíram de determinados lugares mas aqueles lugares ou aquele lugar não saiu delas e aí elas querem construir uma nova vida em cima de algo velho mas você tem que tirar o velho para o novo entrar senão não vai a lugar nenhum tira o velho para o novo entrar não pode continuar colocando o vinho novo no odre velho e olha que eu falei muito isso no final do ano passado e já estou falando aqui novamente ele não foi você vê que o ambiente ele trabalhou a fé o interior dele era tão maior do que tudo que estava lá fora que agora vamos lá olha aqui então Jefté foi 4 e sucedeu com o passado tempo os filhos de Amon os amonitas perpetraram guerra contra Israel entraram em guerra contra Israel e assim foi que quando os filhos de Amon perpetraram perpetraram guerra contra Israel os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi e eles disseram a Jefté vem e se o nosso capitão para que possamos lutar contra os filhos de Amon e Jefté disse aos anciãos de Gileade não me odiaste e não me expulsaste da casa do meu pai porque agora vindes até mim agora quando estás em aflição olha aqui e os anciãos de Gileade disseram a Jefté por isso voltamos para ti para que possais ir conosco e lutar contra os filhos de Amon e ser o nosso cabeça olha mas peraí eles chamaram para ser o capitão agora mudou para ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade deixa eu parar aqui um tico você está vendo eles ele era poderoso e valente mandaram ele embora agora veio uma guerra os Amonitas era uma guerra impossível se você continuar lendo depois você vai ver que era uma guerra realmente impossível deles vencerem não tinha um guerreiro não tinha ninguém ali capaz de enfrentar os Amonitas o que eles tiveram que fazer eles foram obrigados olha o que Deus faz eles foram obrigados não tiveram a saída não sei ir até Tobi buscar o Jefté aí chegaram lá e fizeram uma proposta para ele pequena menor um cargo inferior Jefté volta nós precisamos de você para enfrentar essa guerra só que eles não estavam nem aí para Jefté eles só queriam que Jefté fosse lá enfrentasse a guerra e ó vai embora sabe quando eles não estavam nem aí com ele ofereceram para ele uma posição inferior de capitão o Jefté não aceitou falou para ele vocês vieram aqui depois vocês estão em aflição eles viram que o Jefté não ia aceitar o cargo menor eles mudaram aumentaram a proposta disseram para ele vem e se é o nosso cabeça cabeça já era outra coisa era o líder máximo da nação o juiz ele não aceitou olha a cabeça desse homem ele tinha uma história está observando a história dele era uma história aparentemente de derrota ele tinha tudo para ser um derrotado filho da prostituta rejeitado pela família não tinha nada ele não aceitou ele curou o destino dele ele se encheu da coisa certa a mentalidade dele não era de coisa pequena porque se ele tivesse uma mentalidade pequena ele teria aceitado a proposta de ser capitão para o que ele tinha naquele momento já era algo bom mas ele não aceitou ele disse não não capitão não eles disseram então aumentaram a proposta então vence a cabeça cabeça era o líder máximo capitão ele estaria à frente do exército termina essa guerra cai fora ele não aceitou e Jefté disse aos anciãos de Gileade se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon e os senhores entregar diante de mim serei eu o vosso cabeça quer dizer o comandante geral o cargo máximo a posição máxima de autoridade lá e os anciãos de Gileade disseram a Jefté o senhor ó viram que ele não ia aceitar menos o senhor seja testemunha entre nós se não procedermos de acordo com as tuas palavras aí eles fizeram um juramento o juramento era como um contrato irrevogável jurou você sabe que o juramento as alianças na palavra de Deus ninguém ousava quebrar então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo fez dele fala comigo e o povo fez dele o cabeça e capitão de novo cabeça e capitão sobre eles e Jefté olha só o poder da declaração e Jefté declarou todas as suas palavras diante do senhor em Mispah ou seja tudo que tinha dito ali fazemos um juramento que você vai ser cabeça e capitão ele declarou diante do senhor serei cabeça e capitão serei cabeça e capitão isso foi feito uma aliança foi feito sobre juramento ele foi colocado sobre juramento ninguém podia revogar isso ele não aceitou uma posição inferior eu não admito pra mim eu que sou humana e fico imaginando Deus quando eu vejo um crente lavado remido no sangue de Jesus aceitando menos daquilo que foi conquistado na cruz vivendo a margem eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância o senhor nos assegura através da palavra uma vida plena uma vida abundante com saúde paz alegria boas construções abundância no sentido mais amplo da palavra e as vezes eu vejo o crente aceitando menos por que? por causa da mentalidade dele o Jefté não aceitou capitão não por capitão eu não volto eu quero ser cabeça cabeça e capitão eu vou liderar a nação e liderar o exército aí eu volto eu quero a posição máxima ou eu vou liderar eu vou ser o número um ali ou eu não volto isso não mexe com você? hã? isso não mexe? ele não aceitou e ele teve o que ele o que ele acreditou o que ele determinou quando você aceita uma vida miserável você vai ter a vida miserável essa é a sua fé você aceita uma vida mediana tá bom ah tá bom né do que a gente tinha tá bom ok essa é a sua fé mas tem algo melhor ah do que a gente vivia já tá bom tá bom pra você eu jamais iria tá bom sabendo que eu ainda posso ir mais eu posso ir mais ó Jeveté vá lá lute por nós e venha e seja capitão ah do que eu tenho não tenho nada ainda eu volto os caras me expulsaram tiraram tudo me trataram como nada é o filho da prostituta já como capitão do que eu tô aqui tá bom não não é como cabeça e capitão eu quero a liderança máxima senão eu não volto ou seja eu sei que eu posso vencer essa guerra com Deus vocês fizeram o que vocês quiseram fazer vocês vieram aqui porque não tinha nenhuma outra nenhum outro guerreiro capaz de enfrentar essa guerra com Deus eu posso enfrentar mas não vou voltar pra um cargo inferior eu não vou voltar pra uma posição inferior eu vou voltar pra ser cabeça e capitão eu quero os dois eu quero as duas eu quero a posição máxima de cabeça e eu quero a posição de capitão do exército é decisão isso é fé você vai ter o que você acredita o que você luta você luta pelo que? tá bom ser capitão? ok fica com fica seu não eu quero mais é essa cabeça que nós temos que ter eu quero ser cabeça e a bíblia aqui ó vamos pra Deuteronômio vamos ler isso aqui e acontecerá que se ouvires diligentemente diligentemente busca depois no dicionário todos os sinônimos de diligente seja diligente na vida zeloso comprometido disciplinado a voz do Senhor teu Deus para guardar eu guardo no meu coração e eu cumpro todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra e todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus aí eu vou lá pra Isaías 1 19 que é o nome dessa reunião o melhor da terra se quiser se deres ouvidos comereis vão desfrutar do melhor desta terra a bíblia não diz que o crente vai ter que comer do pior quando eu encontro um crente vivendo uma vida miserável tem algo muito errado aí está muito errado porque isso não é bíblico eu não estou dizendo que você não enfrente guerras não, não, não muitas são as aflições do justo mas a bíblia diz que o Senhor livra de todas não livra de algumas livra de todas mas se você aceita a posição de capitão se aceita o cargo inferior é uma escolha sua mas quando você diz não eu quero ser cabeça cabeça e capitão eu volto pra ser cabeça e capitão você determinou é o que está dentro de você ele enfrentou aqueles homens ele não aceitou uma proposta baixa e o que eu vejo é que tem crente que aceita a proposta baixa você vai ter o que você acredita você acredita que não pode que não é pra você essa é a sua fé seja feito conforme a sua fé eu comecei mal nunca vou terminar bem é a sua fé por que que algumas pessoas são tratadas assim elas permitem que as pessoas por exemplo até o cônjuge distrate trate de qualquer maneira e ela tem a autoestima e ela aceita porque ela acredita dentro dela que ela merece aquilo que ela não merece algo melhor que ela é menos mesmo enquanto você se ver como menos seu cônjuge vai continuar tratando você como menos agora você quer que o seu cônjuge respeite você mas o respeito tem que partir de você você se respeita e o seu cônjuge vai ter que te respeitar porque você botou um limite você fez uma risca que disse eu me amo eu me respeito você não vai me colocar como menos a mesma coisa você ensina para os seus filhos ele não é o que ele tem ele tem que ser porque o que que se mostra o que que ensina hoje os pais tendem a ensinar para os filhos bom você tem um celular bom um iphone você tem um tênis adidas sei lá o que o melhor não sei o que então você está no grupo você existe não não ele vai sempre depender de alguma coisa fora dele ele tem que ser ensinado independente de qualquer coisa eu tenho valor primeiro nós colocamos valor nos nossos filhos porque senão cresce essas criaturas inseguras que se endividam ou levam os pais a se endividarem para existirem porque não sabem quem são em Cristo não sabem o valor que tem porque nunca foi colocado o valor nelas Jefeté era o filho da prostituta rejeitado da família mas ele sabia que ele tinha valor e ele se importou como aquilo que ele acreditava que era poderoso valente e quando oferecer um cargo menor para ele voltar volta para ser capitão capitão eu não volto eu volto para ser cabeça e capitão isso não é forte uau você é crente você tem que viver como crente não como o mundo o mundo vive pelo que ele tem pelo que ele compra pelo cartão de crédito pela marca do carro pelo celular pelo a marca do sapato ou do cinto nós não nós temos muito mais que isso podemos até ter mas isso não significa nada porque onde você chegar você é você sabe quem é você está seguro você sabe se portar se a sua autoestima está lá embaixo é porque você não sabe que você é em Cristo se você permite você não consegue olhar no olho de uma pessoa porque você se sente sempre inseguro menos porque você nunca teve uma figura de autoridade na sua vida talvez não foi criado pelo pai e normalmente as pessoas que não foram criadas pelo pai que não tiveram a presença do pai a presença masculina elas toda vez que vão falar com alguém que tem uma posição superior elas baixam a cabeça elas se colocam numa posição de servos são subservientes mas agora você tem um pai o senhor dos exércitos o pai eterno diga pai eterno ele é o meu pai você não se curva mais você agora olha no olho você não se sente inferior você não é menos você não é um coitado não é uma coitada que alguém tenha que ter pena de você e dar a você não eu não volto para alguém me dar alguma coisa ele não precisou de herança do pai ele não precisou de nada ele conquistou o lugar dele eu volto vou enfrentar hipo se não enfrentou aquela guerra venceu e foi um sucesso eu volto para ser cabeça e capitão não volto para ser capitão eu volto para ser cabeça e capitão porque aquilo estava dentro dele ele acreditava ele acreditava que ele podia ocupar um lugar maior que ele podia viver algo maior você acredita nisso? às vezes a gente diz isso amém amém assim seja mas lá dentro está do mesmo jeito aí é onde eu entro ou você inicia um processo de condicionar a sua mente a uma nova mentalidade reprogramar a sua mente e crer crer porque toda vez que você está lendo a palavra você está tendo oportunidade de renovar a sua mente então está aqui se você ouvir a voz do Senhor ele vai te colocar acima de todas as nações quer dizer acima de tudo você vai estar por cima o tempo todo a palavra de Deus fala que o crente vai estar por cabeça vai estar por cima e todas essas bênçãos virão sobre você todas não é algumas não algumas bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo sabe o que significa isso aqui? o que eu anotei ali bênção sem qualquer limitação geográfica onde o obediente for o favor do Senhor o seguirá porque algumas pessoas acham não Deus só pode me abençoar aqui ou abençoar lá ou não sei se eu vou ter sua bênção em tal lugar queridos o que me mandam de pedidos de oração gente que está na América ilegal saiu do país dele e está lá na América com medo de ser pego ilegal passando humilhação porque não foi Deus que mandou? ele só saiu de um lugar saiu de um lugar onde ele vivia uma determinada situação e foi para outro lugar viver uma situação até pior vive com medo e a pessoa pede ora me ajuda sim nós oramos nós ajudamos mas isso tem que servir para todos nós nós vamos aprender eu preciso da bênção de Deus e as bênçãos está aqui sem qualquer limitação geográfica onde o obediente o obediente for o favor do Senhor o alcançará bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das suas ovelhas eu não sei com o que você lida então o fruto do seu corpo quer dizer o que você trabalha a sua família a sua terra os seus animais as tuas vacas as tuas ovelhas qual o ramo de atividade o seu ramo de atividade você vai ser bendito tudo vai ser bendito bendito será o teu cesto e o teu armazém bendito serás quando entrares e bendito será quando saíres isso aqui também é sem limitação temporal o obediente será abençoado em toda a vida ele não é abençoado em 2018 em 2019 não ele é abençoado ele é obediente se ele é obediente ele é abençoado independente do ano independente do tempo a vida dele é marcada por bênçãos o senhor fará com que os inimigos o senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por sete caminhos ou seja eu não tenho que temer eu só tenho que ser obediente eu não tenho que temer perseguição injustiça calúnia eu tenho que temer a Deus eu tenho que ser obediente a Deus porque o inimigo entra por uma porta tem que sair por outra o senhor o senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que o senhor teu Deus te der olha isso aqui o senhor ordenará diga o senhor ordenará que a bênção esteja comigo nos meus celeiros e em tudo que eu fizer tudo que eu colocar a mão você já parou para pensar você tem essa promessa como pode às vezes eu ouvir algumas pessoas eu estou fazendo não está dando certo mas então espera aí ao invés de você dizer não está dando certo você tem que ir lá e procurar será que eu estou dando a Deus será que eu realmente acredito no que eu estou lendo porque não tem como dar errado se tem se não está dando certo é porque algo está errado a sua fé o que você acredita ou você não deu a Deus porque você não crê e não está dando a Deus porque a gente obedece por conta da fé eu creio eu obedeço o temor de Deus vai tomar conta da minha vida porque eu creio o Senhor te estabelecerá como um povo santo quer dizer um povo separado não é qualquer um não vai ter não vai ser tratado igual todo mundo o povo de Deus não é tratado igual todo mundo o mundo é tratado de um jeito o povo de Deus de outro então se a sua vida está igualzinha os seus resultados estão como de alguém que não anda com Deus está errado porque você foi chamado para ser um povo separado então aqui o Senhor estabelecerá como um povo santo um povo separado para si mesmo como te jurou se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos então tem sempre esse si se você ouvir se você guardar se você andar nos seus caminhos mas às vezes eu penso que para algumas pessoas é mais difícil fazer o que ele tem que fazer que só vai trazer paz alegria conforto segurança é mais difícil para ele do que viver aquele resultado que ele diz não gostar não querer e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti queridos isso aqui é a realidade quando você está debaixo dessa benção as pessoas veem que a sua vida é abençoada e começam a temer você temer de todas as maneiras temer mexer com você temer porque ver é uma pessoa separada tem um resultado diferenciado ela é diferente não mexe com ela respeito o que você fala você não é qualquer pessoa você não é tratado de qualquer maneira porque você sabe quem é veja que o inicialmente o que aconteceu ali com os Jevter mas quando eles se encontraram em apuros reconheceram que era ele o homem e ele deixou bem claro o que existia dentro dele ele não aceitou uma posição inferior e eu não posso aceitar que um crente aceite uma posição inferior tendo uma promessa de algo superior o Senhor o Senhor te tornará abundante em bens fala isso comigo o Senhor me tornará abundante em bens quer dizer abundância fala abundância a promessa é de abundância de novo a abundância eu creio em abundância vida abundante agora se você aceita uma coisa diferente do que a palavra está prometendo é uma escolha no fruto do teu ventre no fruto dos teus animais no fruto da terra na terra que o Senhor jurou os teus pais que te daria você vai obter frutos abundantes abundante em bens o bem estará na sua vida bens como disse Davi no Salmo 27 pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes foi porque eu criei ele deixou bem claro eu criei então eu vi eu desfrutei dos benefícios dos bens do Senhor na terra dos viventes o Senhor te abrirá o seu bom tesouro de novo fala o bom tesouro é a abundância de bênçãos os céus para dar chuva chuva fala bênçãos vai chover bênçãos na minha vida a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos o Senhor não vai abençoar alguma coisa que você faz Ele vai abençoar tudo que você fizer tudo que você fizer você coloca a mão dá certo tudo que você faz dá certo a vida do crente é assim ele botou a mão dá certo uma coisa mínima que para qualquer um podia dar assim a coisa não é nada dá certo para outro está dando errado para ele dá certo onde ele coloca a mão dá certo você tem que crer porque isso aqui é para você diga para mim e olha aqui emprestarás a muitas nações e tu não pedirás nada emprestado aí quando eu venho aqui você acha realmente para quem vive pedindo emprestado que ele acredita nisso aqui aí ele vai dizer assim ah mas eu não tenho saída tem ah porque eu não tenho o que fazer o que eu vou fazer crer em Deus ser desimista ofertante obedecer a palavra fazer o que você tem que fazer você não vai passar por isso você acha que Deus te chamou para estar com o seu nome no Serasa SPC não sei onde restrição de carro restrição de lá cheque voltando gente te ligando te cobrando você fugindo de um não atendendo o telefone mudando o número jogando aquele chip fora você acha que o senhor te chamou para isso para puxar lá você tem medo ter que quer comprar uma cadeira ter que pedir para alguém ir lá comprar no nome dela isso é muito humilhação eu vem cá você vive se tem alguém vivendo isso é porque você aceita você tem o que você tolera enquanto você tolerar isso é o que você vai ter o dia que você não tolerar mais algumas coisas na sua vida você vai mudar se você ainda tem é porque você tolera tudo que você tem na sua vida é porque você tolera eu não gosto disso não para de tolerar ah mas o que eu faço para de tolerar põe um ponto final aprenda a dizer não para as pessoas quantas pessoas estão com o nome sujo hoje emprestaram cartão emprestaram nome emprestaram folha de cheque nunca faça isso a bíblia em provérbios fala para você não ser fiador das pessoas ah mas como diz não não n-a-o-t-o não ah bispo não é fácil bom o que é fácil para você vocês vão brigar do mesmo jeito no final ele vai ficar com raiva de vocês vocês vão brigar todos todos que fizeram isso se tornaram inimigos no final então é melhor ele ficar chateado sei o seu nome está sujo e tudo bem do que vocês ficarem brigados e depois ele nem atendeu o seu telefone você diz oh estou perdendo isso aqui oh está acontecendo isso aqui e ele nem te atende porque o que acontece nós lidamos com pessoas queridos e nós falamos impressionante que algumas pessoas não aprendem elas não elas têm medo do homem quando elas deveriam reverenciar a Deus elas têm medo de dizer não elas se importam com a opinião mas o que que eu li pra você aqui que é melhor a boa reputação vale mais que grandes riquezas você acha que o seu nome sujo vale? qualquer coisa desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro na King James diz mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas você mantém o seu nome a sua palavra do que grandes riquezas mais vale a sua boa reputação o seu nome a palavra de Deus nos ensina sobre tudo mais vale o seu nome é não tem época pra tudo às vezes você tá numa fase que agora é hora de limpar seu nome pagar dívidas arrumar sua vida não você quer acompanhar o seu cunhado o seu vizinho a sua amiga ir pro shopping e não pode mais e passa cartão e passa cartão e compra o que você não precisa e sai pra comer ai bisão a gente precisa ter vida a vida é paz ninguém tem paz com nome sujo e dívida na porta você precisa de paz compre a sua paz entendeu compre a sua paz assista o filme em casa faça pipoca em casa faça pizza em casa se vira arruma em casa fique em casa arruma sua vida limpa seu nome quando você zerar sua vida arrumou sua vida agora você pode entrar num outro tempo você agora pode tirar férias agora você pode ir pra não sei ir pra Paris não é igual gente que tá com nome até aqui eu já tive gente na igreja com nome sujo devendo e foi pro exterior pegou entrou uma grana entrou o dinheiro que era porta que Deus abriu porta que Deus abriu pra ir lá pagar as dívidas sabe o que a pessoa fez? não pagou ninguém foi pro exterior e ficava tirando foto e postando no facebook eu estou no exterior que lindeza devendo no Brasil pra todo mundo você acha que isso é bonito? quem acha isso bonito? onde encontra isso na palavra de Deus? ir pro exterior em paz deixa sua casa limpa organizada seu nome limpo você pode é seu tempo há tempo pra tudo nessa vida há tempo de arrumar a casa há tempo de pagar as dívidas há tempo de estruturar há prioridades às vezes a sua prioridade agora não é ir pro exterior é hora de você comprar aquela casa que você não tem sair do aluguel comprar o carro que você sonha arrumar a sua vida se arrumou põe lista de prioridades ok agora então vai viajar pro exterior vai pra não sei onde tem hora pra tudo você não vai morrer se os seus amigos todos foram pra Disney meus filhos não foram pra Disney eu ainda não fui até hoje não morri estou bem estou feliz se os filhos vão morrer porque não foram pra Disney ainda paga as contas primeiro arruma a vida primeiro canaliza pras prioridades tá com a vida acertada agora então é tempo mudou seu tempo há tempo pra tudo quem entende o que eu falo porque depois a pessoa diz assim não mas eu não sei porque o meu nome tá eu preciso do dinheiro eu preciso pedir eu preciso fazer o empréstimo não você precisa começar a viver com o que você tem ser dizemista ofertante e enxugar a sua vida e viver com o que você tem e ampliando a medida que os seus rendimentos crescem você precisa ganhar mais como é que você ganha mais? trabalhando melhor produzindo melhor agradando a Deus e sendo um perito no que você faz é isso a Bíblia diz você emprestará mas não vai tomar emprestado na verdade nós declaramos ainda no final do ano que nós não vamos nem emprestar nós vamos é dar nós vamos dar nós vamos ter pra dar porque o nosso lugar é de dar nós temos que chegar num patamar porque a gente é assim também tem o tempo agora você saiu do grupo dos que pedem emprestado agora você empresta agora você tem que sair do grupo que empresta e entra pro grupo daquele que dá dá aí eu tô falando isso ó a crença tenho certeza que eu peguei alguns na crença eu é uma crença miserável joga ela pra fora é hora de você declarar meditar medita eu vou ter pra dar não medita fala primeiro na mente agora declara eu vou ter pra dar fala na mente agora declara se você tivesse um papel era hora de se anotar também eu vou ter pra dar medita de novo aqui pensa aqui ó fala na sua mente eu terei pra dar fala aqui agora declara entendeu você tem que acreditar nisso que você vai sair do grupo de quem deve vai entrar pro grupo de quem pode emprestar e daqui a pouco de quem pode dar você pode dar porque é possível você entrar numa posição em que não existe mais essa de emprestar você dá pra alguém que tá necessitado tá necessitado você tem pra dar e isso não é forte então você tem que acreditar nisso senão você não entra lá porque se dentro de você tiver aquela crença e ainda é é aquele que é avarento ainda tá pegado a tudo não sai do lugar não, não avareza é como pecado de idolatria isso não é lugar pra nós nós saímos do grupo de quem pediu emprestado agora nós emprestamos e vamos pro grupo máximo teremos pra dar dar sempre mais terei para dar você tem que tem que meditar você tem que anotar você tem que colocar no seu mural da vida extraordinária também a frase bem grande terei pra dar tudo porque você tem que mudar essas crenças você não pode mais crer como você sempre creu o Senhor fará fará de ti a cabeça e não a cauda será que alguns realmente acreditam nisso porque estão como cauda na vida e só estarás olha só como tá a frase fala comigo e só estarás só estarás em cima e não estarás debaixo se ouvires se ouvires os mandamentos o Senhor teu Deus que hoje te ordeno neste dia para que os observes e os cumpras se você observar observa os mandamentos Senhor o que que a Bíblia fala vou observar e a Bíblia está falando isso agora eu vou cumprir o Senhor me chamou para eu estar por cabeça cabeça nunca cauda por cima sempre num lugar alto nunca num lugar baixo nunca isso é bíblico e você tem que acreditar e você tem que pegar versículos como esses aqui também colocar no papel colocar no mural e todo dia vai lá duas vezes por dia vai lá olha lê declara assim vai ser minha vida sempre eu acredito nisso e não te desviarás de todas as palavras que te ordeno neste dia nem para a direita nem para a esquerda para andares após outros deuses para os servires então está aqui o requisito fundamental é manter Deus em primeiro lugar em tudo então eu não olho nem para a direita eu não olho para a esquerda eu não olho para trás eu olho para a cruz para o autor e consumador da minha fé eu mantenho Deus em primeiro lugar primeiro eu busco a Deus primeiro eu oro eu busco a presença de Deus eu obedeço a Deus busco saber o que Deus quer de mim a prioridade da minha vida é Deus então a minha todas essas promessas vão estar se realizando cumprindo materializando na minha vida sendo materializadas na minha vida eu só vou ler o 15 porque aí eu aconselho você depois em casa meditar em todo o resto você vai ver que assustador que é mas acontecerá que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos os seus estatutos que hoje que te ordeno neste dia sobre ti virão todas essas maldições e ti alcançarão aí enquanto começa bendito 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 daqui pra frente começa maldito 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 porque é desobediente porque não 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 cumpre não se coloca lá e é onde você vê a vida de uma pessoa que é crente ela é crente ela é crente mas a desobediência é uma maldição e essa maldição atrai sofrimento e vergonha a desobediência leva a humilhação mas a obediência leva a honra em toda a palavra de Deus você encontra esse princípio a desobediência leva a humilhação é uma maldição mas a obediência vai te levar a honra a grandes promoções coloquem-se de pé meus queridos vamos colocar a mão no coração em nome de Jesus feche os seus olhos lembra do que nós falamos do início até agora tem que mudar a mentalidade acredite e a sua crença irá criar o fato tudo o que você tem que fazer é acreditar acreditar acredite na palavra tudo o que tem que fazer é acreditar acreditar no que você está lendo acreditar no que você está aprendendo acreditar na palavra de Deus e se colocar lá e agora então o que eu vou pegar novamente Jefité foi oferecido a ele o que uma posição menor e ele não aceitou enquanto você aceitar uma posição menor é isso que você vai ter mas o dia que você tomar uma decisão e pode ser hoje e deve ser hoje na primeira segunda-feira de 2019 e você se posicionar e dizer assim não eu posso ser melhor no que eu faço eu posso ter uma vida melhor eu posso construir uma vida completamente diferente eu não vou mais aceitar ser nivelado por baixo eu não vou mais manter essa autoestima lá embaixo eu não vou mais permitir desrespeito eu não vou mais aceitar isso na minha vida eu estou me levantando eu vou me posicionar não vou mais ter medo de reagir na minha vida eu não vou eu não vou eu vou colocar limites eu me habituei abaixar a cabeça eu não vou mais eu me habituei eu aceitei isso na minha vida estou num hábito alguém me ofender e eu aceitar e me sentir um nada porque eu sou um nada porque ai eu sou melhor que você então eu eu olho e vejo não sei quem melhor do que eu e ela é muito melhor que eu e ela é muito mais inteligente que eu e ela é muito mais espiritual que eu e ela é muito mais isso então pode fazer o que quiser e eu aqui embaixo aceito uma posição menor aceito uma condição menor porque eu me vejo menor porque eu acredito nisso que eu eu não mereço mais eu não mereço um emprego melhor um salário melhor uma condição melhor uma vida melhor eu não mereço ser honrada eu não mereço ser colocado num outro nível numa outra posição eu não mereço eu não me amo eu não me admiro eu não me respeito é isso que eu acredito então assim Jefté foi a ele foi oferecido a ele com tudo que ele passou ele era poderoso e valente e ele continuou sendo e eles tiveram que ir até ele e ofereceram a ele uma posição menor mas ele não aceitou e o diabo sempre vai fazer uma proposta inferior a que Deus tem pra você eu vou repetir o diabo sempre vai oferecer a você fazer uma proposta tentar te convencer que você tem que aceitar menos menos e Deus sempre vai te mostrar que você não tem que aceitar menos que você não é o seu passado que você não é o lugar que você veio que você pode a partir desse momento construir uma vida completamente diferente você crê nisso então se levanta agora com força e fala com Deus agora é você você vai romper com tudo isso você vai quebrar tudo isso eu quebro essas maldições essas crenças demoníacas de que eu não posso de que eu não sou de que eu sou fruto disso sou fruto daquilo que eu passei por isso eu passei por aquilo e que não mereço mais e que eu não posso mais você vai botar ponto final agora acabou meu cônjuge vai me respeitar não vai ser mais como tem sido eu vou me posicionar na vida eu vou me posicionar no trabalho eu vou me posicionar na vida eu creio eu não vou mais aceitar uma posição inferior eu não volto para ser capitão eu volto para ser cabeça e capitão eu quero ser cabeça e capitão é cabeça e capitão cabeça e capitão é hora de você declarar sim é cabeça e capitão eu vou estar na liderança máxima eu quero o lugar máximo a posição máxima é cabeça e capitão eu posso ser melhor eu posso ser o perito no que eu faço eu posso ser o melhor na minha área eu posso executar um trabalho ainda melhor posso construir uma vida melhor posso ir para um nível mais alto Deus tem algo maior para mim e é para lá que eu vou em 2019 eu estou saindo deste lugar de onde você está saindo? agora é hora de você dizer de onde você está saindo? fala de onde você está saindo você tem que saber onde você está onde você está? onde você está? diga eu estou saindo de tal lugar no lugar de endividado de envergonhado de autoestima baixa de desempregado de incapaz eu estou saindo você está saindo de que lugar? de que lugar? daquele que depende de favor que não se sente um nada eu estou saindo fala de onde você está saindo eu estou saindo e agora eu estou indo para onde? para onde eu estou indo? estou indo para um lugar de honra para onde? seja detalhista eu estou indo para uma posição de dar uma posição de honra para ser o melhor no que eu faço para construir uma vida fora de série extraordinária eu estou saindo não aceito mais uma vida miserável não vou me conformar com a mediocridade não serei um mediano profissional mediano família mediana uma construção de vida mediana uma fé mediana chega eu quero uma vida extraordinária é para lá que eu vou eu não aceito um negócio mediano uma empresa mediana tudo mais ou menos na minha vida chega um casamento mais ou menos mediano chega chega uma vida espiritual mediana chega de me conformar com a ideia de que não há nada melhor há algo maior levante-se creia levante-se no espírito levante-se agora levante-se no espírito de onde você está saindo eu estou perguntando novamente de onde você está saindo repita para você porque você tem que crer eu estou saindo eu estou saindo desse lugar quando eu chegar na minha casa eu já saí quando eu chegar no meu trabalho eu já saí eu não vou me comportar da mesma maneira com a mesma mentalidade com a mesma visão eu estou saindo neste culto eu estou saindo deste lugar e eu estou indo para um lugar alto agora agora dê os detalhes para onde você está indo em que posição na empresa em que posição no mercado em que posição na família em que posição na sua casa no seu casamento para onde você vai uma pessoa de credibilidade uma pessoa ouvida respeitada amada admirada um profissional excelente com construções excelentes para onde você vai quanto você ganha eu ganho x eu estou indo para um salário x vamos começar dez vezes mais pela fé você está saindo de que salário qual os seus rendimentos quais os seus rendimentos quanto você ganha hoje diga eu estou saindo para esse nível quanto fala quanto para onde você está indo tem que dar tem que dar valores tem que dizer onde está e para onde está indo o lugar em que está e para onde está indo tem que ser preciso tem que ter posições claras tem que especificar para onde você está indo seja ousado corajoso ousadia tudo o que tem que fazer é acreditar e produzir ser o melhor no que você faz e você vai ver as coisas vão chegar acredita nisso vamos sem direita se você tem uma postura que está sempre caída uma postura caída levanta isso tem a ver com o seu espírito você vai endireitar o seu ombro a sua cabeça e vai dizer eu não vou mais andar curvado eu não vou andar com o pescoço baixo não vou andar com o meu olhar baixo acabou eu estou saindo deste lugar eu não sou menos eu não vou me colocar como uma pessoa menor eu não vou aceitar ser nivelado por baixo eu vou para um lugar mais alto não aceito um lugar inferior eu não aceito em nome de Jesus vamos lá você tem que estabelecer e você vai ser caprichoso com o seu mural se você ainda não dá para fazer um banner maravilhoso pega umas cartulinas cola todas elas e arruma e coloca numa parede da sua casa em algum lugar que você pode todo dia levantar e olhar para aquilo tudo diferente num nível alto nível alto porque a palavra para você é essa Jefeté tinha tudo humanamente para puxá-lo tudo que aconteceu com ele se ele tivesse deixado tinha levado ele lá lá para o chão ele não seria nada mas ele não deixou ele não acreditou naquilo e mesmo quando ele estava lá em Tobi e que foram atrás dele e ofereceram um cargo inferior uma pução inferior ele disse não eu volto mas para ser cabeça e capital e está na hora de você dizer isso eu volto mas é para ser cabeça e capitão eu volto você quer o de volta eu volto mas é para ser cabeça e capitão então é isso diga cabeça e capitão eu volto mas é para ser cabeça e capitão em nome de Jesus estenda as tuas mãos santas para a direção onde você crê que a bênção já está lá então declara isso em nome de Jesus Cristo Senhor eu concordo com essa pessoa eu não sei o que ela está apresentando ao Senhor mas eu concordo com todos os milagres mudanças transformações um novo tempo um novo tempo na vida dela eu abençoo a vida dela eu abençoo a casa os sonhos dela eu abençoo o lar dela eu abençoo a obra das mãos dela tudo o que pertence a ela eu abençoo e concordo que avanços ela vai viver ela vai viver avanços ela vai para um outro nível um nível de honra um nível poderoso um lugar que ela nunca esteve em nome de Jesus porque se creres verás a glória de Deus tudo o que tem que fazer é crer em nome de Jesus Cristo vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Senhor amado todos juntos no mesmo espírito visão nós concordamos com todas as orações e declarações e mudanças nós concordamos que a vida sentimental dessa pessoa completamente mudada ela já essa moça vestida de noiva com o companheiro do lado a vida profissional dela só meu Deus crescendo em ascensão ela recebendo rendimentos dez vezes mais com a casa dos sonhos o carro dos sonhos a família dos sonhos a vida bem construída a imagem que ela sonha eu profetizo a vida dela abençoada o corpo que ela sonha a saúde perfeita saúde mental saúde emocional saúde espiritual saúde física saúde familiar saúde financeira profissional econômica eu concordo com o novo tempo uma vida extraordinária poderosa em nome de Jesus eu ligo aqui na terra as suas vitórias o novo tempo para que seja ligado no céu e desligo tudo que estava no seu caminho pragas maldições crenças negativas tudo que estava te puxando pra baixo eu desligo aqui na terra pra que sejam desligados no céu eu abençoo a sua vida eu abençoo a obra das suas mãos eu abençoo tudo que você fizer vai avançar e prosperar em nome de Jesus você sai pra viver um novo tempo em nome de Jesus amém 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 amém